Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fechar o domingo com as quatro análises, a análise da XP agora, da operação, uma instituição financeira, inicialmente operando como corretora, cada vez mais expandindo para a estrutura clássica de banco, inclusive eles estão fazendo movimentos de organização, estrutura organizacionária, justamente para poder colocar o banco e garantir o funding de forma mais tranquila, então deve ter mudanças a serem aprovadas pelo BC, pelo Banco Central, garantindo a operação rodando de uma forma mais instituição financeira, menos corretora, e expandindo para contas, cartões, seguros e por aí vai. Do primeiro trimestre para o segundo, a gente teve a conversão das ações da modalmais que a gente estava comprado para a XP, justamente fazendo com que a gente entrasse aqui no ativo, está explicado e acompanhado nas várias análises anteriores, está aqui com a modalmais já incorporada na operação, então já aparece ali a estrutura da modalmais dentro da operação. O vídeo do terceiro trimestre, 2022, da XP tem muita relevância para a compreensão do ativo, uma vez que a análise feita aqui são complementares, está acompanhando a tese, a estrutura acionária na tela para justamente dar uma ideia de qual é a composição acionária da empresa, a gente vê ali a XP, controle, se não me engano, controle, alguma coisa assim. A evolução, análise versus análise, a evolução do preço desde a análise passada. Na tela, a gente vê a operação levemente abaixo do que a gente tinha naquela época, muito espaço para a evolução no preço, tem o interesse em aumento da posição, sempre levando em consideração o custo de oportunidade, disponibilidade de caixa e por aí vai, até porque aqui não é uma posição pequena. Sem encher linguiça, a gente tem um cenário de inflexão do macro, que apesar da continuidade da histeria coletiva, deve trazer a redução do risco percebido com o tempo aí, e com isso a volta, a alocação mais forte no core, aqui no cerne da operação aqui, o varejo ali, que a gente vai ver a abertura daqui a pouco. Adicionado a isso, a gente tem ganho pela diversificação da operação, que como visto na tela, reduz a dependência do core, que é aquela parte ali que teve redução, azul, se não me engano. Passando ao do Gris, a gente tem ativos totais com crescimento de 6% quarter-on-quarter, verso o trimestre anterior, 17% year-on-year, verso o mês-período do ano passado, captação com crescimento, mas sobre uma base fraca, 118% versus o período anterior, 38% versus o mês-período do ano passado, clientes ativos com crescimento de 10% versus o trimestre anterior, 16% versus o mês-período do ano passado. Aumento de funcionários que a gente vê na tela é pela incorporação da modalmais, ainda assim a operação tem expectativa de ter o SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, casada com o guidance interior que eles estavam, com a expectativa que eles tinham anteriormente. Então mesmo levando em consideração esse aumento de despesas de SG&A, de vendas, despesas com vendas gerais administrativas, ainda assim a operação espera fechar o ano dentro do escopo esperado. Tudo engatilhado para uma forte evolução, uma vez que a gente tem a redução da percepção de risco. O resultado com melhoria contínua, a abertura da receita bruta para dar mais cor aí na tela, as várias áreas separadas. A abertura do varejo na sequência, que tem aí um percentual considerável da receita bruta. Para melhor a visão da evolução de cada parte, a gente vê aí em vermelho o core, a parte ali, o cerne da operação, o central da operação, as novas verticais abaixo, excetuando a linha de outros, como comentado na análise passada. Receita líquida com crescimento de 16% versus o trimestre anterior, 14% versus o meu período no passado. Os passarinhos também estão descidos. Locro líquido com crescimento de 11% versus o trimestre anterior, 5% versus o meu período no passado. Tudo mais considerado, bem alinhado à operação. Está mirando ali para a retomada. A minha posição está aqui do lado. Isso daí é a conversão das ações da modalmais. Mas, finalizando, é muito importante ver a análise do terceiro trimestre 22, para ter uma base do que foi dito aqui. Veja o ativo como descontado, apesar de inflacionado na época da precificação do IPO. Estava inflacionado naquela época, hoje em dia eu vejo como descontado, depois da queda, do derretimento todo. Acho positivo a gestão ter clareza da saída do modelo Netflix. Então, acabou aquela coisa de crescer a qualquer custo e agora o foco muito maior na estabilização e ganho de eficiência da operação. O restante da operação vai se revigorar com a redução do risco percebido, que é ótimo. Dá mérito pela resiliência presente nos resultados até o momento e expansão nas novas verticais, dando a diversificação da posição, da operação. Tenho interesse em aumentar a posição, sempre levando em consideração disponibilidade de caixa versus custo de oportunidade. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Nos vemos amanhã na abertura de mercado e mais tarde às 8 da noite na live de segunda, tirando dúvida de vocês. Tá, galera? Valeu, beijão!